Olha quem chegou tocando o terror, por essa tu não esperava A nave aqueceu, tu enlouqueceu, os comentários abafam Vivendo sem lace, joando fácil, já tá categoria Baladinha é vice, logo de início o uísque suaviza A estátua no corpo, o meu no rosto, as piranha se derrete Pra ele normal, diferencial, é o visual do moleque Perfume aclimado, que hoje a noite tá mó lua E o itinerário é cascinha em Caragua, Tatuba Sua mania, é fazer os bico ficar louco De maresia, sabendo que várias vão se apaixonar Mas ai meu Deus, quem diria, a mente ilude A Zé Chardigo de Grifo, começando com roupa de surf Ele possui o que qualquer vagabundo inveja Tem fama de executivo dentro da favela Como eu sem Julieta, atraindo as donzela Aventurado, brabo, tipo galã de novela Ele possui o que qualquer vagabundo inveja Tem fama de executivo dentro da favela O meu sem Julieta, atraindo as donzela Aventurado, brabo, tipo galã de novela Olha quem chegou tocando o terror, por essa tu não esperava A nave aqueceu, tu enlouqueceu, os comentário abafa Vivendo sem Lace, doando fácil, já tá categoria Baladinha é vice, logo de início o uísque suaviza Está tudo no corpo, ou meu no rosto, as piranhas se derretem Pra ele normal, diferencial, é o visual do moleque Perfume aclimado, que hoje a noite tá mó lua E o itinerário, é casgringa em Caragua, Tatuba Sua mania, é fazer os bico ficar louco De maresia, sabendo que várias vão se apaixonar Mas ai meu Deus, quem diria A mente ilude Azece artigo de grifo, começando com roupa de surf Ele possui o que qualquer vagabundo inveja Tem fama de executivo dentro da favela O meu sem Julieta, atraindo as donzela Aventurado, brabo, tipo galã de novela Ele possui o que qualquer vagabundo inveja Tem fama de executivo dentro da favela O meu sem Julieta, atraindo as donzela Aventurado, brabo, tipo galã de novela Aventurado, brabo, tipo galã de novela Aventurado, brabo, tipo galã de novela